Saudações, meu nome é Jez Réu, sou médico radiologista e neste vídeo para profissionais da área de saúde e estudantes conversaremos a respeito desta imagem. Ok, então esta é a nossa imagem, trata-se aqui de uma radiografia AP do ombro direito. Neste caso a radiografia está normal. Observe que é importante termos em mente a relação do úmero com as estruturas que formam a articulação. Aqui temos então a cabeça do úmero, aqui temos a grenóide, aqui temos o acrômio e a cravícula. Agora observe este caso, veja aí a radiografia em AP, observe a perda da relação do úmero com a grenóide. Veja que a grenóide está aqui e veja a cabeça do úmero aqui. Então o que aconteceu neste caso? Compare aqui com o normal. O úmero deveria estar aqui, a cabeça do úmero deveria estar aqui, ela veio para cá. O que acontece neste caso é a luxação grenumeral ou luxação do ombro, luxação anterior. Porque quando o ombro luxa, quando o úmero perde a relação anatômica com a grenóide, ele é puxado para a região anterior, mas tem o processo curacoide aqui que não deixa ele subir. Então ele é puxado e ele desce para a região antero inferior. Então isso é muito típico da luxação grenumeral anterior. Quando a luxação é posterior, ele não costuma descer, ele fica luxado na mesma altura ou às vezes ele até sobe um pouco. Aqui uma projeção em perfil, perfil de escápula, veja aqui o Y da escápula e veja que a cabeça do úmero está aqui, a grenóide está aqui. Em condições normais a cabeça do úmero tinha que estar sobreposta a grenóide. Veja que então há uma luxação anterior do úmero. Veja que o úmero parou na região anterior aqui e um pouco abaixo. Aqui são as costelas. Então essa é uma imagem típica da luxação grenumeral anterior. O objetivo desse vídeo era exatamente esse, mostrar uma imagem típica da luxação grenumeral anterior visto pela radiografia simples do ombro. Geralmente esse diagnóstico é clínico, entretanto a radiografia é importante tanto para fazer, para confirmar o diagnóstico, como para verificar se há alguma fratura. Fratura, por exemplo, na borda inferior ou anterinferior da grenóide, fratura na porção proximal do úmero, fratura de colo de úmero, que acaba alterando aí o tratamento. Sugiro a você que acesse o site da TEDMED e confira aí alguns cursos online de radiologia que eu comercializo nesse site e que pode ser muito útil para o seu estudo, para a sua vida acadêmica e até para a sua vida profissional. Obrigado e até o próximo vídeo.